Reajuste dos servidores, segurança pública e privatização da Sabesp foram os temas destacados em plenário nesta terça-feira. O projeto de lei que prevê o reajuste anual do funcionalismo público municipal já deve ser votado em primeiro turno. Na tribuna, discursos de insatisfação sobre o valor do reajuste proposto pelo Executivo. É ridícula a proposta de reajuste de 2,16%, é inferior à inflação do período, outros capitais importantes estão dando reajustes maiores do que esse, por exemplo, Rio de Janeiro com mais de 5% ou mesmo Belo Horizonte com mais de 8%. Então, assim, não se justifica que a maior cidade do Brasil e a que tem o maior orçamento dão reajuste tão baixo para os servidores públicos, que é quem sustenta a cidade na ponta, no serviço de saúde, de educação, de coleta de lixo, de vários serviços públicos. Então, nossa posição é contrária a este projeto e da forma como ele está. A necessidade de correção salarial para os trabalhadores da área de assistência social, vinculados às organizações sociais, OS, também esteve em evidência. Esses trabalhadores fazem um trabalho essencial nas ruas da cidade e fazem também no acolhimento dessa população. E essa população, ela está cada vez mais sofrida. E esses trabalhadores, dentro dos salários, de um modo geral, dos serviços públicos, são os que menos ganham, ganham menos que na educação, que na saúde, eles recebem menos. E eles estão sem o reajuste deles corrigidos desde julho de 2023. Além desse reajuste, nós estamos também pleiteando que haja uma nova política, uma nova portaria que possa valorizar o salário de todos esses profissionais. O aumento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, GCM, na prestação de serviços de segurança para o município, foi tema de discurso na tribuna. Essa instituição que presta serviço público a São Paulo desde 1986, formada por homens e mulheres de muito valor, agora nós saudamos a chegada de mais 500 novos companheiros guardas civis que vão auxiliar na segurança pública em São Paulo. Hoje nós temos 7.500 novos integrantes e temos certeza que isso será recompletado. Por quê? Porque precisa atuar. É fundamental o trabalho da Guarda Civil como uma grande aliada do cidadão, como uma grande protetora da cidade. Um avanço gigantesco na busca da segurança que os paulistanos merecem e requerem. A privatização da Sabesp voltou a ser assunto em sessão plenária. Projeto de lei que trata do tema começa a tramitação na Câmara. O prefeito mandou o projeto e já atropelando a comissão especial que a Câmara Municipal criou para estudar os impactos da privatização da Sabesp no município de São Paulo, tendo em vista que nós representamos 47% da arrecadação da Sabesp. A Sabesp tinha que aprestar um serviço melhor, mas nós estamos falando de um serviço estratégico, um monopólio do Estado. Se você privatizar a Sabesp, assim como a Enel, não vai ter ninguém lá concorrendo para colocar outro cano no seu relógio para poder te fornecer água, não. Nós vamos continuar sendo fornecido por uma única empresa. E o que é pior, se der errado, se nós tivéssemos mais uma crise hídrica, o que não está fora do nosso horizonte, pelo aquecimento global, é muito preocupante. Nós vamos aqui, durante esse processo todo, cerrar fileiras, denunciar, chamar a população para participar, porque nós não podemos aceitar a privatização de um bem tão importante para o ser humano que é a água. Melhorias na Brasilândia e na Zona Norte do município foram aprovadas para o início de obras de contenção das enchentes. Um anúncio da liberação de 240 milhões de reais para ações de combate à dengue, que engloba a contratação de 3.200 pessoas através do POT, que é o Programa Operação do Trabalho. Mas, além disso, os investimentos que têm sido feitos, você pega, por exemplo, o Jardim Carumbé, já terminou o processo licitatório de uma obra de combate à enchente. que ficou em quase 52 milhões de reais. É uma obra que vai acabar com a enchente numa área importante da Vila Brasilândia, onde moradores vêm sofrendo há muitos anos. Essa obra deve começar, acredito, uns 60 dias, dois anos de obra. Mas, muito em breve, a população do Jardim Carumbé na Brasilândia vai estar livre de todo e qualquer tipo de enchente. A gente vai ter um atalão de 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 um at